Olá, tanto que a gente discutiu aqui, conversou muito, dá aqui as boas-vindas à minha amiga Edna Maciel, com quem eu não tinha falado hoje ainda, boa tarde, e o senador diplomado Wellington Dias comemora a indicação para o Ministério do Desenvolvimento Social. Aliás, o assunto que nós, Eliezer, João Bagalhães, Edna Maciel e Itácio Cruz, nós já havíamos comentado aqui, seria, quer dizer, começou com rumores da Casa Civil, depois, não é, do... Fazenda, né? Fazenda também, foi uma especulação, inclusive, da mídia nacional, a possibilidade do senador eleito assumir o Ministério da Fazenda, depois se falou muito da liderança do governo no Senado, federal, falou esse planejamento, mas aí a gente começou aqui no jornal O Dia News a focar nessa área do desenvolvimento social, você lembra, né? Sim. A gente falou muito que era uma área que o próprio governador tinha muita experiência, que o presidente Lula tinha, olhava para o Wellington Dias e via no senador eleito essa capacidade de comandar o Ministério e desenvolver aquilo que ele planejou caso fosse eleito, e de fato o senador eleito foi indicado para o Ministério do Desenvolvimento Social. Vamos acompanhar o que ele disse. Agora, é Deus no comando e muita disposição para trabalhar, aqui sob a coordenação desse grande líder do Brasil e do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, que vai aqui estar apontando aqui com toda a equipe, especialmente o Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência à Família e o Combate à Fome, para que a gente possa, juntos, tirar novamente o Brasil do mapa da fome, trabalhar nesses quatro anos nesta direção. Ao mesmo tempo, a gente poder cuidar com muita dignidade de cada pessoa, de cada família, esse olhar especial para quem mais precisa. Garantir um trabalho integrado com todas as áreas, com essa rede social extraordinária do Brasil, estados, municípios e também o setor privado. Garantir que a gente tenha as condições de, com todo o governo do Lula, abrir oportunidade, fazer crescer a economia, fazer a abertura de oportunidades para o emprego e para o trabalho. Estarei aqui me dedicando com muita força, com muita determinação e, é claro, precisando do apoio de muitas pessoas, dos profissionais da área, de todos que eu sei, sabem a importância desta que é o coração do governo do presidente Lula. Assim, sei do tamanho da minha responsabilidade, mas estou aqui com muita disposição para acertar. Bom, aí a fala do futuro ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias, senador eleito, e agora vamos acompanhar o que disse o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a indicação de Wellington Dias. Ministério, que ocupa lá o Ministério do Desenvolvimento Social, companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver os suas, eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, companheiro Wellington Dias. Tem duas coisas importantes no Piauí. Foi o estado que nós começamos, o primeiro combate à fome, na cidade de Guariba, e foi o estado que eu tive mais voto nessa eleição agora. Então, merecidamente... O Lula botou o senador como chefe dos índios, botou o maior de todos do Brasil, é o... Para causar ciúme. É, o cacique, exatamente. Então, o índio é um cacique e tal. Mas, a indicação de Wellington Dias para o Ministério do Desenvolvimento Social repercutiu na classe política no Piauí. Nós vamos acompanhar agora o que disse o deputado Nerinho, deputado do PT, que falou sobre a indicação de Wellington Dias. Em primeiro lugar, parabenizar ao nosso senador Wellington Dias e parabenizar também o presidente Lula, por ser uma pasta tão sensível e eu acredito, não tenho dúvida nenhuma, que o ministro, agora o nosso ministro, Wellington Dias, vai saber gerir essa pasta. É a área que ele se identifica muito. Então, o Brasil ganhou muito, o Nordeste ganhou muito, mas, principalmente, o Piauí ganhou mais ainda. E desejo muito sucesso nessa nova empreitada, nesse novo desafio do nosso senador Wellington Dias e dizer que nós agradecemos aqui, de coração, ao presidente Lula. O Nordeste, como fez nas eleições, está sendo muito bem contemplado com os ministérios. Já teve o ministério da Bahia, Pernambuco, do Maranhão, do Ceará e do Piauí. Mas não é só por ter sido essa votação. É porque as pessoas que estão indo para lá são as pessoas competentes e preparadas. E no nosso linguajar aqui, testadas e aprovadas. O deputado estadual Darinho é da base, é do PT, do partido, do senador eleito, do futuro ministro do Desenvolvimento Social. Mas o deputado estadual, Márden Menezes, também parabenizou o senador eleito, Elidon Dias, futuro ministro do Desenvolvimento Social. O deputado Márden, que é da oposição. Vamos acompanhar o que ele disse. Agora, mais uma vez, há esse alinhamento, governo federal do PT com o governo do Estado e agora com o ex-governador Elidon Dias, ministro, anunciado como ministro de uma das pastas mais importantes do governo. Então, se as coisas não acontecerem numa velocidade enorme nos próximos anos, a bem do povo do Piauí, aí essa resposta ficará até para a própria população piauiense que, mais uma vez, deu crédito à plataforma política dessas lideranças. Então, nós vamos fiscalizar, acompanhar e, de certa forma, torcer para que o Piauí possa receber, dentro dessas perspectivas, o maior investimento possível para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Eu queria começar com a Aida Maciel, a avaliação dela, dessa indicação. Quer dizer, nós acompanhamos, obviamente, as informações de bastidores, acompanhamos também o que a imprensa nacional discutia, mas, nessa reta final, aí já próximo do presidente Lula divulgar todos os seus ministros, a gente já cravava também que o Elidon Dias seria o ministro do Desenvolvimento Social, que essa área seria uma área que, provavelmente, caso o Elidon Dias fosse indicado, seria uma área que ele ocuparia ainda. Exato. Mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde. O currículo, não preciso dizer, como falei hoje na agenda política, quatro mandatos, deputado, senador, enfim, nós já conhecemos, o Piauí conhece e, há algum tempo, já o Brasil está conhecendo o currículo de Elidon Dias, que foi destaque aí, desde a época de que se começaram as articulações, ou melhor, até mesmo, podemos dizer, em tudo que envolveu a questão da Covid-19, a atuação do Piauí na pandemia, a sua participação, enfim. E agora, dentro de todas as articulações políticas, como você mesmo colocou aqui, nós, colegas, já vínhamos falando, acompanhando não só a imprensa nacional, como fazendo já, né, essa previsão que chegou a esse ministério, que é, Douglas e colegas, é um ministério que tem tudo a ver, realmente, com o Nordeste, com o governador Elidon Dias, com a proposta do presidente diplomado e eleito Lula. Então, essa só é uma consequência, também, de todo esse histórico de Elidon Dias e dessa sua atuação, que recebeu, nos últimos dias, algumas críticas, né, em relação aí ao Congresso, a sua articulação, a estar à frente, também, dessa questão da PEC, né, e da votação, de tudo. Ele também foi um grande articulador dessa questão. Agora, nas últimas entrevistas, inclusive, com algumas pitadas, até, de críticas da imprensa nacional, de que Haddad teria tomado frente da articulação, mas ele participou, participou muito e está aí, também, o resultado. Também gostaria de falar, dar mais uma pitadinha aí para vocês, também, comentarem, da questão da Simone Tebet, que, ao que tudo indica, e a todas as informações que nós tivemos, era uma pessoa que desejava essa pasta. Inicialmente, ela disse que não queria ministério nenhum, não é isso? E, depois, a gente soube que ela, realmente, se fosse para uma pasta, seria a do desenvolvimento. Então, causou um pouquinho de ciúmes, ou de comentários, vamos dizer assim, mas está aí o Eliton Dias, orgulhando o Piauí, né, precisamos dizer que, em toda essa pré-eleição, eleição e resultado, nós tivemos piauienses que brilharam, piauienses que se destacaram, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Atual, né? Exatamente, ainda é, né? E, também, Marcelo Castro, né, que vem fazendo aí, como relator do orçamento, e, em todas essas últimas negociações, se destacando, também. E o Eliton Dias, que já era esperado pela trajetória, pelo resultado das eleições, todo mundo aguardava esse resultado. Então, agora, a gente acompanhar e esperar, né, amigos? Lógico, recursos e melhorias para o nosso Estado também, mas ele vai pensar em nível de Nordeste, né, em nível de país. A gente, foram vários piauienses que ocuparam ministérios, né, Petrônio Portela, como é um deles, né? Exato. Então, é, saudoso Petrônio Portela, mas, se a gente analisar num período bem próximo, digamos, num período mais contemporâneo, né, nós temos aí Freitas Neto, que assumiu, hoje nem existe mais, eu acho, foi a habilidade de Mirim, vocês lembram? Ministério das Relações Institucionais. É, acho que não... É, nem existe mais, enfim, ocupou esse ministério, e depois, mas antes nós tivemos, por exemplo, o Napoleão. O Napoleão foi ministro da Cultura, ministro das Comunicações, e teve outro ministério, que o Napoleão, com pouco, eu não recordo agora, ocupou três ministérios, não é, educação, acho que cultura, educação, cultura e comunicações. Aí tivemos Marcelo Castro, ministro da Saúde, João Henrique, ministro dos Transportes, se tiver, vai faltando, vocês podem me corrigir. E aí, a gente pegando agora, o mandato que se encerra, e o mandato que vai começar, nós vamos ter oito anos aí, de piauienses e ministérios. Ciro Nogueira, ocupando ainda o Ministério da Casa Civil, e o Wellington Dias, que vai ocupar o Ministério do Desenvolvimento Social, João Magalhães. O impacto, então, João, dessa indicação, politicamente, para o Wellington Dias, qual é esse impacto, o que é que ganha, estou falando aqui em termos políticos, o que é que ganha o senador eleito, que projeção ele pode ter ocupando o seu Ministério? Douglas, o Wellington Dias, é bom lembrar que ele já foi senador, de 2010 a 2014, ele foi senador pelo Piauí, ficou lá no Senado, não ocupou nenhum cargo no Executivo, até porque ele estava voltando ao cenário nacional, já tinha sido deputado federal, mais de muito jovem, veio a ser governador do Piauí duas vezes, então chegou lá no Senado, adquiriu uma certa experiência, mas ficou, de fato, chegou a ser líder do PT no Senado, mas depois voltou ao governo do Piauí. Agora, na sua, vamos dizer assim, retomada em Brasília, ele chega com uma experiência bem maior, não só porque foi quatro vezes governador, mas porque desde o início da pandemia, ele, de fato, tomou um protagonismo no cenário nacional, participando efetivamente do debate em assuntos importantes, como no enfrentamento à pandemia, seja coordenando o Fórum de Governadores do Nordeste, ou sendo líder, né, dessa temática da pandemia, junto ao governo federal, ganhou um certo protagonismo, inclusive, no que diz respeito à questão da política fazendária, porque o presidente do Concepaz era Rafael Fonteles, mas Rafael Fonteles era o secretário de Fazenda, o governador do Estado, obviamente, tinha uma liderança, uma ascendência maior, no que diz respeito a esses assuntos em um cenário nacional. Então, de fato, a indicação de Wellington para o Ministério do Desenvolvimento Social só comprova que agora ele chega à Brasília em um patamar diferente do que quando ele esteve lá na primeira vez como senador. Primeiro, ele é o nome de confiança do presidente Lula, isso ninguém tem como negar, são 30 anos, no mínimo, de uma relação cordial e bastante próxima. A Lula reconhece em Wellington Dias uma liderança em toda a região Nordeste, uma liderança que tem capacidade de articulação política. Tem, inclusive, coordenado as campanhas, por exemplo, as campanhas, ele tem sido coordenador do Nordeste, né? Sim, então, foi indicado para ser o responsável pela articulação política no que diz respeito a essa PEC da transição. Então, eu acho que um ponto essencial que a gente precisa destacar é esse, o Wellington Dias chega ao Senado dessa vez em um patamar muito mais elevado do que quando esteve em Brasília no passado. E o que é que isso pode ajudar o Piauí? Olha, eu sempre digo que quando a gente tem um piauiense ocupando espaços de destaque em Brasília, é claro que ele tem a obrigação de pensar por todo o país. Foi assim com o Marcelo Castro quando foi ministro da Saúde, foi assim com o João Henrique quando foi ministro dos Transportes, com o Ciro Nogueira ministro da Casa Civil e vai ser com o Wellington Dias ministro do Desenvolvimento Social. Eles têm a obrigação de ter um olhar para todo o país. Mas é óbvio que como piauiense, como político piauiense, ele sempre vai ter aquele olhar mais especial, vai ter um olhar mais atento às demandas do Estado. Até porque ele é daqui e porque ele é um político daqui. As demandas chegam para ele rapidamente, as demandas do Piauí. Então, isso é interessante e a gente quer que realmente se transforme em benefícios para a população. É claro, o Ministério do Desenvolvimento Social ele cuida de uma política de assistência social em todo o país. A gente está falando e o próprio Lula deixou isso muito claro. Está falando do SUAS, que é um serviço de atendimento a questão das políticas assistenciais do nosso país que tem uma relação direta com os municípios. O próprio Bolsa Família tem uma relação direta com os municípios. Afinal de contas, é os municípios que praticam toda aquela política de buscar as famílias. Enfim, eu acredito que o Wellington Dias vai aproveitar muito bem essa oportunidade, não só mantendo os programas que já estão sendo efetivados, mas também levando mais ideias, como essa questão da própria busca ativa, que é algo que ele implantou aqui no Piauí, ninguém pode negar, na área da educação, por exemplo. Dentro desse contexto tem algumas iniciativas que são pioneiras no Piauí. Sim, a própria questão da busca ativa de alunos, enfim, é algo que eu não tenho dúvidas de que o Wellington Dias vai querer implantar isso em todo o país, para que os órgãos públicos não fiquem lá parados esperando que o cidadão bata uma porta. A gente sabe que tem muita gente no nosso país, infelizmente, que vive longe ainda, não tem acesso à informação e que muitas vezes é preciso que o poder público vá até elas. E, claro, isso precisa ser canalizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social. A gente tem o próprio orçamento de Bolsa Família, que é algo que é prioritário para a luta, a gente não tem dúvida que vai ser prioridade para o próximo governo. E o Wellington Dias tem a chance, claro, de ter o seu rosto colado no desenvolvimento dessas políticas públicas sociais, o que pode gerar, sim, claro, um grande ganho de imagem para o Wellington Dias. Afinal de contas, ele já é conhecido no cenário nacional como um político articulador, como alguém de confiança do Partido dos Trabalhadores e agora tem a oportunidade de efetivamente desenvolver um trabalho de alcance social e, principalmente, aquela população de baixa renda, aquela população que demanda de políticas sociais do governo. Elézio, é uma área que tem uma capilaridade nacional em todos os municípios do Brasil. É também uma área que o governador, o ex-governador e o senador eleito Wellington Dias tem uma experiência muito grande. Como destacou o João, alguns pontos foram pioneiros, algumas ações foram pioneiras no Piauí nessa área, ele pode, inclusive, transportar para o Ministério. Ele tem uma experiência muito grande, pode criar um contexto extremamente diferenciado e favorável para essa área. Então, a possibilidade dessa presença no Brasil inteiro e também a possibilidade de, como disse o João também, focar, ter um olhar especial para o Piauí nessa área de combate à pobreza, de combate à fome, de combate à miséria, isso vai ser uma grande projeção para o senador eleito. Com certeza, Douglas. É importante dizer que muitas políticas são desenvolvidas de forma alinhada com o Ministério do Desenvolvimento Social e as secretarias de Estado de Desenvolvimento Social. No caso, aqui no Piauí, teremos, como secretária de Estado, Regina Souza. Então, essa parceria administrativa e política entre o Hélito e Regina vai poder se manter. Ela foi sua suplente, chegou a assumir mandato como senadora, ela foi a sua vice-governadora, chegou a assumir o mandato que está encerrando agora de governadora e, mais uma vez, eles vão poder, através desse alinhamento, dessa boa relação construída há muito tempo, desde a militância no PT, vão poder dar um resultado à sociedade no que diz respeito a políticas sociais no Brasil e no Estado do Piauí. Eu estou falando de programas, recursos, enfim, de uma série de situações que acontecem de forma associada, alinhada, direta, que tem que ter uma comunicação entre o escalão do governo federal, o Ministério e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Ponto A, Douglas, com o Wellington no poder executivo, assume Jussara Lima, esposa do deputado federal, Júlio César Lima, ela é a primeira suplente, assume, algumas informações de bastidores dão conta de que ela deve se filiar ao PT, estaria dentro da articulação, ela se filiar ao PT para manter a bancada do partido em uma quantidade competitiva, forte, no Senado Federal e, assim, o grupo do PSD, mesmo ela saindo, se manter bem fortalecido aqui no Estado. O grupo tem deputado federal, tem deputado... É aquela história, por exemplo, o Georgiano está no MDB, mas e a PSD? Casualmente, é uma eventualidade. A dona Jussara, a futura senadora Jussara Lima, ela iria para o PT, claro, por uma questão partidária, numérica, enfim, mas ela é a alma... A alma é do PSD. É do PSD, né? Então... Douglas, e outro aspecto também... Aliás, aí, aliás, entra na cota do PSD, né? Quer dizer, estava com aquela dúvida, agora não, assumem a senatória logo no início do mandato, né? Exatamente, vai ter essa oportunidade. Douglas, e acredito que o fator comparação vai ser inevitável, comparação entre o que fez o ministro Ciro Nogueira pelo Estado do Piauí e o que deve fazer o ministro Wellington Dias, né? Como duas fortes expressões de campos opostos no momento, vão sofrer essas comparações. E eu torço por essa competição saudável, né? Quem puder fazer mais, que faça mesmo pelo Piauí. Olha, Lula anuncia Geraldo Alckmin como ministro do desenvolvimento, indústria e comércio. Vamos lá, galera, dizer aqui que é fundamental que o vice ocupe um cargo, que o vice quando ocupa um cargo Afonso é conspirar contra o presidente, tá, João? A gente ouve isso, né? É, é verdade, a gente não fala, mas a gente não pode deixar o vice desocupado, né? Aliás, você não só ouve como a história demonstra isso, né? é verdade, tem fatos que comprovam, né? É bom deixar o vice ocupado, né? E é bom lembrar, Douglas, olha, só para lembrar aqui que o Congresso aprovou o orçamento, né? 2023, deixa eu agora para a sanção presidencial, onde vai, o, a sanção, não deve haver problema, foi dentro daquilo que foi previsto, as alterações, perto da transição, enfim, depois de tudo que... Tanta discussão. Tanta discussão, realmente chegou a essa coisa. Muitos dizem que não é ainda o orçamento ideal, mas o orçamento possível dentro daquilo que se previa de projeto do presidente eleito. Então, o relator disse. só em relação ainda ao cargo que o vice-presidente, futuro ministro, o Geraldo Alckmin, vai ocupar, é bom lembrar que a indústria no Brasil, ela tem números muito negativos nos últimos anos, então, de fato, precisa praticamente de um choque de gestão, é preciso que se fortaleça um setor imprescindível para o desenvolvimento de qualquer país. E durante a campanha eleitoral, Lula, primeiro, sempre ressaltava a necessidade de se fazer uma política de valorização, para a retomada do crescimento da indústria brasileira, afinal de contas, quando se fala em indústria, a gente está falando em geração de emprego em larga escala, assim como também entra, é vinculado a uma pauta ambiental, que é necessário, demanda, no comando, alguém que tenha um conhecimento técnico, uma capacidade de diálogo com todo o mercado, com todos os grandes empresários, e Geraldo Alckmin, já foi governador do maior estado do país e do estado mais industrializado. Então, de fato, é alguém que conhece, certamente, se relaciona muito bem com esse setor do mercado, que precisa, de fato, ter um olhar especial nos próximos anos, afinal de contas, os números demonstram que a indústria brasileira precisa avançar para um patamar muito maior de desenvolvimento. Por isso, eu acredito que tem também a questão de que é preciso ocupar o vice, mais entra ao próprio currículo de Geraldo Alckmin. Não, mas aí tem um detalhe, ele não só tem essa experiência na área industrial, porque governou, acho, quatro vezes, né? Sim, São Paulo. Quatro vezes São Paulo, que é o estado mais industrializado do país, é o Rio do país, como ele também tem uma interlocução muito afinada com o agronegócio também. Que é um setor que hoje não tem diálogo com o Lula. Não tem diálogo com o Lula, não tem muito diálogo, ele tem esse diálogo com o agronegócio, então agrega muito Geraldo Alckmin nessa área. Agora, estávamos vendo aqui, o Bramir nessa trinca, né? Piauí, Maranhão, Ceará, foi bem contemplado. Pernambuco também, viu? É, então vamos lá. Só para a gente recordar aqui. Em Bahia. Maranhão, Flávio Dines, ex-governador, ministro da Justiça. Sim. Piauí, Wellington Dias, ex-governador, ministro de desenvolvimento social. Ceará, Camilo Santana, ex-governador, ministro da Educação. Sim. Não é isso? Isso. Pernambuco. A vice-governadora, Luciana Santos, ministra da Inovação, da Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. E Bahia? Casa Civil, o ex-governador Rui Costa, ministro da Casa Civil. tem também ali a minha, uma das cantoras preferidas, que tem um trabalho social. Um trabalho social importante, Margarete Menezes, como ministro da Cultura. Sim. Ministro da Cultura, Margarete Menezes, a hora que você saiu do, como é o nome dele, que ela tem à toa aí? Mário Frias. Mário Frias, foi deputado federal, não foi? Foi, foi deputado federal. Você saiu de Mário Frias para Margarete Menezes, a diferença, eu vou te contar. É um avanço grande. É um avanço enorme. Se contar que ela abre o olhar para a mulher negra, a representatividade que tanto se foi, Douglas e colegas, pedida e solicitada e prometida desse governo. Sobre isso, eu diria que Lula sabe quem o elegeu. A Lula, de fato, como bem falou o Douglas, contemplou o Nordeste. Não dá para o Nordeste reclamar de Lula. Cargos importantes estão ocupados por política do Nordeste. E ele havia dito isso várias vezes. Sim, assim como também a indicação de nomes para pastas, como os direitos humanos, a própria Ministério da Mulher, enfim, são nomes que, de fato, da igualdade racial... E mesmo assim, ainda estão sofrendo críticas do número de mulheres indígenas e indígenas. Lula deixou claro na minha avaliação que ele sabe... Mas eu acho que está contemplando. Ele sabe quem foi que não o abandonou no momento em que ele estava preso, que ele mais precisava de apoio político. Ele sabe quem estava ao lado dele e, aparentemente, pelo menos agora, ele está contemplando. É claro que gestão é uma coisa diferente. Às vezes, não adianta indicar. É preciso também dar condições, da autonomia, dar orçamento... Condições financeiras, recursos... Uma briga muito maior que ainda vai ter, com certeza. Mas eu acredito que, até nisso, o Elton Dias sai ganhando. Porque o combate à pobreza, pelo que a gente imagina, deve ser prioridade do governo Lula. E quem faz isso é o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, de fato, o Elton Dias não tem o que reclamar, vamos dizer assim, no que diz respeito à contemplação no governo Lula. O senador Ciro Nogueira, ministro, chefe da Casa Civil, na reta final da missão, no cargo, sinaliza a postura de líder da oposição a partir de janeiro. E não dá trégua ao futuro governo. Ciro critica fortemente o aumento de ministérios do governo do petista Lula. Em postagem nas redes sociais, o senador faz referência aos custos que representarão para os cofres públicos. Segundo o atual ministro, chefe da Casa Civil, abre aspas, estamos falando de 14 novos ministérios. O valor pode chegar a 500 milhões de reais por ano, 2 bilhões em 4 anos. Tudo isso sem garantia de entrega, somente de despesa, fecha aspas, afirma o atual ministro, chefe da Casa Civil, o senador Sino Nogueira, que a partir do dia 1º de fevereiro volta, dia 1º de janeiro. De janeiro já volta. Já volta para o Senado Federal, assume a cadeira no Senado Federal. E aí nós vamos ter o seguinte, não que o Senado é complicado, porque, por exemplo, Sino Nogueira já se coloca como uma voz ativa, forte da oposição. Esperado, né? Mas parte do progressistas, parte do progressistas, vai compor com o novo governo, inclusive, em relação à eleição de Arthur Lira, Edna Maciel. Presidência. Então, a gente tem que observar como é que vai se comportar o progressista ao longo desses primeiros meses do governo Lula, porque parte é uma oposição, parte vai ter que compor. Exato. E muita gente criticou o silêncio do presidente Bolsonaro, que fez aqui e ali algumas aparições, se não me engano, uma ou duas agora, e falou veemente também sobre as questões dessa eleição do presidente Lula e também de liberdade, de expressão, de democracia, enfim, mas o que se esperava e a gente ouve os colegas especialistas falarem também, é que com a votação do presidente ele fosse encampar e eu acho que ele ainda vai fazer isso, uma forte e dura oposição ao presidente Lula. E eu acho que do ministro da Casa Civil, pelo partido, pelo seu posicionamento, se esperava sim, Douglas e colegas, que ele já começasse, inclusive, porque através das redes sociais, onde os políticos hoje mais se movimentam, principalmente o Twitter, a gente tem acompanhado as críticas desde a eleição do presidente. Então, eu acho que é o que vai acontecer é isso mesmo, ele vai ser esse líder fervoroso, ele vai sim estar à frente dessa oposição e acho que também vai ser o posicionamento daqui a alguns tempos e não se pode criticar tanto assim a posição do atual presidente, de estar agora, como diz o público, um pouco mais recolhido, acho que vai ter sim, Lula tem que se preparar e já deve estar se preparando, assim como toda sua base, para essa oposição. Aliás, como é que vai ficar o progressistas? Como é que você imagina que vai ficar o progressistas, havendo aí esse acordo para uma reeleição de Arthur Lira, obviamente, esse acordo para a reeleição de Arthur Lira, você também gera um, o João já tinha até chamado a atenção sobre esse detalhe, gera um problema lá em Alagoas, porque Arthur Lira é inimigo político de Renan Calheiros, aliado de Lula. E aí, como é que você imagina que isso vai ser administrado dentro do progressistas? Aliás, não deve ter muito problema, o progressistas é especialista nessa arte de parte ocupar o governo, parte de sua posição, quer dizer, esse jogo político, o progressistas conhece muito bem, né? É verdade, o progressistas é um partido de centro de grande expressão, agora considerando o resultado da última eleição e essas mudanças que acabam gerando fusões e agregação de partido, pode ser que o progressistas deva buscar uma alternativa para se manter ainda influenciador no cenário, porque senão pode se tornar um partido menos expressivo, pela quantidade de cadeiras, é interessante estar realmente em uma coalizão favorável para continuar com nomes de expressão ou quem sabe ocupando espaços, é claro que alguns integrantes do partido pela participação que tiveram no governo Bolsonaro tendem a perder mais espaço ainda agora no governo Lourdes não ter nenhum espaço, é ficar mesmo na oposição fazendo esse papel de cobrança, de fiscalização sem nenhuma influência no poder executivo e aí é isso que nós precisamos esperar para ver se outros progressistas vão conseguir espaço se destacar vai ter aí essa compreensão por parte do governo atual ou se não se não vai ter realmente chance dos progressistas ocuparem espaços que tiveram agora até bem contemplados no governo Bolsonaro João no caso do progressista seria o que? seria uma estratégia do partido se manter assim então seria um entendimento do partido não, parte vai para para o governo parte fica na oposição ou deve-se configurar uma, digamos disputa entre essas bandas do partido essas duas bandas esses dois lados do partido para ver quem prevalece com o passar do tempo se aqueles ligados ao governo ou aqueles mais oposicionistas olha Douglas eu acredito na disputa na disputa interna dentro do progressistas até tem um detalhe que a gente precisa ressaltar acho que muitas pessoas acompanharam que na PEC na hora da votação da PEC da transição lá na Câmara dos Deputados teve um fotógrafo um foto jornalista nacional que tirou uma foto do presidente da Câmara Arthur Lira fazendo uma ligação certamente para tratar de articulação ali na hora da votação e ele estava ligando para o ministro Ciro Nogueira ou seja é preciso ressaltar a capacidade de liderança que Ciro Nogueira tem dentro do progressistas embora ele seja hoje um ministro o homem forte do governo que está chegando ao fim ele consegue ter um controle até porque já demonstrou a sua influência e a sua inteligência política na hora de contemplar todos os seus amigos todos os seus aliados políticos então então você acha que vai ser uma disputa sim então assim primeiro que a influência de Ciro Nogueira no progressistas ela é inquestionável no entanto a gente sabe que na política a disputa de poder é algo constante a gente está diariamente falando aqui de mudanças de cenários então inclusive alguns sites da imprensa nacional já destacaram que há uma tendência de que ao longo deste ano dentro do progressistas haja uma espécie de disputa interna porque há uma corrente muito vinculada a tese de que é preciso fazer oposição a Lula mas há uma outra corrente que quer obviamente ir para a sombra do governo então quando for na hora de decidir é claro que isso gera de certa forma um certo atrito enfim e o que demanda dos dirigentes partidários a capacidade de tentar pacificar essa relação mas disputa interna com certeza vai ter até porque a gente está falando de um partido grande influente e que com certeza muitos líderes têm a vontade ali de ter comando olha tem uma uma imagem do deputado reeleito doutor Hélio e da deputada estadual eleita Gracia Moraes Souza vamos colocar na tela aí por favor aí na diplomação deputado estadual reeleito doutor Hélio pelo MDB e a deputada eleita Gracia Moraes Souza é pelo progressistas dá pra colocar lá onde estava por favor aí no teleprompter então eles foram diplomados estreitam os laços políticos e sinalizam uma união pelo desenvolvimento da cidade de Parnaíba abre aspas estamos em sintonia fecha aspas afirma doutor Hélio deputado já declarou que pretende disputar a prefeitura do município e um dos caminhos é construir uma aliança com o grupo político liderado pelo prefeito Monsanto aí aqui está queria colocar agora começando aqui com Edna Maciel veja já foram opositores ferrines de Parnaíba doutor Hélio já foi candidato contra Monsanto Monsanto não será mais candidato à reeleição já foi candidato à reeleição não existe um nome assim que possa ser a deputada Graciela não pode ser filha não pode ser candidata é um nome mais digamos um nome mais forte um nome mais forte do grupo tem alguns vereadores que se destacam lá mas enfim tem doutor Hélio Edna Maciel você crê nessa nessa aproximação e que doutor Hélio possa ser por exemplo um nome apoiado pelo grupo bom seguindo aqui o que a gente está essa foto aí por exemplo nem pensava algum dia acabamos de falar que o João acabou de falar na política a gente pode esperar tudo todo dia é uma foto nova é um olhar novo uma leitura nova e eles mesmo fazem suas alianças seus acordos ou seja tudo é possível mas é uma foto e é um momento existe existe a realidade da região a realidade parnaíba como você mesmo disse e falou aí sobre botou aí um olhar de quem é a Gracinha qual a força que ela tem o trabalho que ela fez nós acompanhamos aqui algumas polêmicas também em torno de gestões de indicações e o doutor Hélio a gente está vendo o histórico dele também há pra mim Douglas sempre probabilidade mas nós temos que ver a realidade da região temos que ver também todo o histórico o que ainda vai ser feito o que ainda vai acontecer porque nós temos aí próximas eleições também né então é acompanhar e ver e acompanhar e não se surpreender se realmente os nomes mudarem as figuras mudarem de lugar mas inicialmente ela é sim um nome forte e essa foto aí é emblemática pode dizer sim muito pois é emblemática é a ideia disso era impensável essa foto há alguns dias está todo mundo eleito para que essa briga pois é exatamente e é tal não agora sim três meses atrás quatro meses atrás só quem mandasse essa foto todo mundo ia dizer é vontade fake news e tal é improvável aí eu pergunto quer dizer mas aí chega um momento enquanto tinha a possibilidade de reeleição do prefeito Monsanto tranquilo tudo bem mas aí agora chegou o momento que por exemplo o deputado federal eleito Florentino deve lançar a mulher como candidata a prefeita Rubens Vieira também quer ser candidata Rubens Vieira deputado estadual eleito pelo PT já disse que topa concorrer pelo PT à prefeitura de Parnaíba e é um nome forte lá em Parnaíba 7 mil votos lá em Parnaíba 7 mil votos em Parnaíba é um nome forte em ascensão na cidade o nome é ascensão na cidade naquela região inteira então eu pergunto Parnaíba é diferente né chegou aquele momento por exemplo dentro da experiência de Monsanto olhar o cenário e dizer ó bora o doutor L tem concorrido contra aqui mas de todos esses aqui o único que dá para puxar para o nosso lado e tocar o bato é o doutor L você acha que é possível realmente? João Magalhães pois Douglas olha eu acredito que como disse a Edna não é impossível mas é muito difícil imaginar numa composição que resulte numa aliança e principalmente com o doutor Hélio sendo candidato a prefeito tendo o apoio da estrutura da máquina administrativa eu acredito sim numa aproximação num diálogo o ano de 2023 não tem eleições então é o ano de todo mundo conversar com todo mundo mas quando a gente pega de fato os grupos políticos de Parnaíba eu acredito que o prefeito Monsanta ele tem mais condições políticas de criar e trabalhar alguém que está efetivamente dentro do seu grupo do que se alinhar e principalmente buscar alguém de fora para receber o apoio de toda a máquina administrativa da prefeitura a gente está falando do segundo maior município do Piauí do principal município da região litorânea piauiense então acredito que pode haver uma aproximação mas uma aliança política eu ainda não vejo nesse horizonte mas aí para encerrar a opinião só do Eliezer bem rápido Eliezer veja que nós temos aí de possibilidade quase zero lembrando que no passado essa possibilidade zero digamos era zero era Lucidio Portela e Alberto Silva e terminou acontecendo se não me engano em 86 não é isso? na eleição de 86 mas ali era um contexto hoje é outro contexto o que existe lá é Zé Amirto Beto Teles e Monsanta o grupo Monsanta essa aproximação aí é praticamente impossível de acontecer então se a única que você pode classificar como impossível mesmo um impossível real é essa aproximação aí você olha para o outro lado você tem Tererê você tem Florentino Florentino nós temos aí o doutor Hélio e de todos esses aí o doutor Hélio é aquele que transita transita né bem exatamente aí nós temos que lembrar que em eleição municipal o contexto ele é muito personalista existem as questões partidárias certamente o governador eleito Rafael Fonteles vai ser consultado antes de qualquer aliança o que ele pensa o que ele acha mas é considerar o peso individual de cada liderança dessa na cidade união de forças serão necessárias porque o embate vai ser muito acirrado então se for o caso adapta-se a situação eu acredito que não é impossível uma aliança doutor Hélio com o grupo do prefeito Monsanto olha amanhã nós temos o dia rural coloca na tela aí por favor sábado amanhã é sexta porque eu estou é mas obrigada a gente já pode falar amanhã o programa é gravado é retrospectiva 2023 coloca o dia rural no sábado logo aí primeiro aí tem aí pastor vou chamar logo para o sábado o dia rural é aí no sábado às oito da manhã o dia rural com repriso no domingo no mesmo horário lá na aqui na o dia TV com a Ege e com o Raimundo amanhã tem comando geral tem tem seis horas da manhã no dia rural na FM o dia a partir das sete também na o dia TV e na segunda-feira também lembrando que tem as primeiras notícias do dia com comando geral sim e assim reza desse vai ter o dia rural é poxa eu fico com ciúme gente volta de novo aí rapidinho nada brincadeira sábado eu conto com vocês sábado e com a reprise do domingo todas as notícias do campo você Douglas que gosta muito do interior do campo está sempre viajando Renato também nosso amigo aqui meu primo bom gente a gente aguarda vocês um abraço a todos muito obrigado pela audiência o convite amanhã para assistir o Retrospectivo 2023 a partir da Retrospectivo 2022 a partir de que horas? não vai ter jornal o Dia News vai ter Retrospectivo 2022 com os principais fatos do ano que aconteceu de mais importante no ano muito obrigado uma boa tarde um feliz Natal e até segunda-feira